Agora o Apple TV Plus está na sua Claro TV+. Veja como é fácil ativar. Acesse o aplicativo do Minha Claro, vá em Gerenciar Assinaturas e clique em Ativar Apple TV+. Insira o código que você receberá por e-mail ou SMS e clique em Confirmar para ativação. Você será redirecionado para a página do Apple TV+. Aqui você precisará criar um login e cadastrar suas informações. Um código de verificação será enviado por e-mail. É só digitá-lo e o cadastro será finalizado. Agora acesse o app em sua TV e pronto! O Apple TV+, a casa dos Apple Originals, agora na sua Claro TV+.